Agora a gente traz um alerta que foi feito, inclusive, pelo Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, na noite de domingo, com relação ao número de golpes que têm sido aplicados contra pessoas que tentam ajudar esse Estado, que passa por uma situação de calamidade, Cíntia. O governador fez um alerta contra os golpistas, então, que buscam lucrar com essa tragédia. Até então, aproximadamente 844 mil pessoas em 341 cidades foram afetadas de alguma maneira, com mais de 100 mil desalojados. E no meio de tudo isso, conforme alertou o governador, há muitas tentativas de golpe relacionadas ao canal de doações SOS Rio Grande do Sul, que está sendo feita. O que foi que o Eduardo mencionou? Que quando a pessoa for fazer uma doação, quando a comunidade, a população for realizar qualquer tipo de ajuda, é o SOS Rio Grande do Sul que aparece como destinatário e a instituição é o Bani-Sul. Se não aparecer isso na hora da doação, é porque é um golpe. Conforme lei, já aproximadamente 38 milhões já foram doados por meio de transferências, tanto por meio de pessoas, também por meio de empresas. Esses fundos são integralmente destinados ao apoio humanitário de comunidades impactadas pelas enchentes. A conta, que é associada ao Bani-Sul, é a mesma utilizada no ano anterior, quando as chuvas provocaram danos no Estado, especialmente nas cidades do Vale do Taquari.